E fala aí rapaziada, ele é mermo, Maiko na área e bom pessoal, hoje eu trago para vocês uma teoria muito foda sobre o anime Boruto. Então pessoal, assista até o final, quem criou o roteiro foi o meu amigo Nubi Raiz, ele tem um canal aqui no Youtube, então passa lá, se inscreve e mano, é isso, eleve seu chakra e só vem. E bom rapaziada, dentro da obra de Naruto clássico, Shippuden e agora Boruto, sempre é mencionado ou usado o termo de volta à vida. Às vezes no anime, sendo falado pelos próprios personagens ou por nós fãs criando teorias. Mas há uma que ainda não fizeram e essa não precisa usar a viagem no tempo, estou falando a quebra do Erdo Tensei. O Erdo Tensei é um kinjutsu usado para reviver os mortos, essa técnica foi originalmente desenvolvida por Tobirama Shinju e depois aperfeiçoada por Uchimaru. Kabuto e Akushi alega ter dominado essa técnica num nível muito maior que os dois. Ele afirma também que essa técnica é a maior e mais poderosa técnica no universo Shinobi, já que ela não traz nenhum risco ao usuário. Bem, Itachi não concorda com isso, né? De acordo com o Tihamadara, essa técnica foi originalmente feita com a intenção de acabar com o campo de batalha. E falando em Madara, ele faz parte do grupo seleto das pessoas que sabiam como desfazer a técnica. Junto a ele estão Tobirama, Urochimaru, Kabuto e Obito. No entanto, Kabuto foi além e conseguiu aprimorar a técnica. E Orochimaru, graças a seus estudos sobre o clã Uzumaki, conseguiu reverter a técnica. Obito nunca usou, afinal, para seu plano antigo dar certo, ele teria que estar vivo. Porém, temos uma quinta pessoa que sabia como desfazer esse Kenjutsu da mesma forma que Uchiha Madara. E muita gente não entendeu essa parte, mas Madara não quebra o Erdo Tensei de fato. Ele quebra o controle do Erdo Tensei, assim como Itachi fez, meio que sem querer, com o Koto Matsukami, a técnica lá do Shizui, né? O Genjutsu. E essa é a quinta pessoa. Itachi, assim como Madara, saiu do controle do usuário e ainda sabia o selo de cancelamento do Erdo Tensei. Vale lembrar que Madara só se liberta após o Kabuto ser derrotado e o Erdo Tensei ser desfeito. Então, o que ele faz é basicamente recriar o Erdo Tensei dele mesmo enquanto estava em forma de espírito no mundo, já que ele conhece os selos e reverte para ele mesmo. Afinal, pense comigo. Se Madara era tão poderoso, ele poderia fugir do Erdo Tensei. Pois segundo Orochimaru, Hashirama, mesmo sem 100% do seu poder, poderia escapar quando quisesse. Portanto, como Kabuto, seguraria o Madara melhorado. Claro que Kabuto não estava controlando ele de fato, mas se Madara fugisse do seu controle, ele desfazeria o Erdo Tensei. Assim, fazendo Madara sumir, ou seja, nem Kabuto imaginou que Madara tinha um trunfo. Por isso, ele não estava preocupado com o fato de estar sendo controlado ou não. O Erdo Tensei é um kinjutsu muito complexo, mas o que eu quero dizer é que Itachi estava basicamente nas mesmas condições que Madara naquela época. Ele poderia se manter como Erdo Tensei se fosse sua vontade. Ou melhor, poderia ou ele se manteve. Vale a pena lembrar que mesmo após o Erdo Tensei ser desfeito, as almas não vão imediatamente para o outro mundo. O personagem Dankato, que era o amor platônico de Tsunade com seu jutsu, foi capaz de bular por um tempo o Erdo Tensei após ser liberado. E Naruto dá um baita discurso até Minato subir. E até mesmo o Rikudou Senin, com seu poder incrível, foi capaz de enfocar almas e mantê-las por um tempo consideravelmente grande na Terra. Claro que não vamos fazer essa comparação. Itachi não é um deus, mas ele, assim como Minato, sempre pensava no futuro. Jiraiya fala isso sobre Minato e Iruzen Sarutobi diz algo parecido sobre Itachi. Em Boruto, já tivemos a volta de Aou, que fugiu de uma biju-dama do Jube. Temos Kashin Koji, que tem fortes indícios de ser o Jiraiya ou ter alguma relação com ele. E agora recentemente, viagem no tempo. Olha onde chegamos. Se com a viagem no tempo, temos a grande possibilidade do Itachi aparecer, imagine Itachi aparecer como Erdo Tensei no futuro de Boruto. E se ele está vagando por aí? E mano, dá pra ir ainda mais longe com essa teoria, pois se for confirmado que Koji é o Jiraiya, podemos ter uma cooperação de ambos, pois sabemos que o Koji usa uma chama parecida com a Materasu. E bem, quem selou a chama do Materasu no Naruto clássico? Vocês se lembram? No entanto, rapaziada, selar é uma coisa, controlar é outra totalmente diferente. Então, será que Itachi irá aparecer em Boruto? Ele tem alguma coisa a ver com a chama de Kashin Koji? Mano, se vocês quiserem uma continuação dessa teoria, comenta aí que eu posso trazer, ok?